Eu vou pra vaquejada e vou levar a mulherada Só gata boa, mulher selecionada Parqueiro rico é que manda na parada O meu dinheiro não é porque não se agrada E se a jardel da cordeira o vaqueiro chegou Olha a pegada do Flarembro, seu menino Durante a semana vou me preparando O meu jibão, minha cela, meu cavalo E bota nova bem, bem arrumado Sou um vaqueiro muito invocado Durante a semana vou me preparando O meu jibão, minha cela, meu cavalo E bota nova bem, bem arrumado Sou um vaqueiro muito invocado O uísque não falta aqui no meu carrão As gata pira quando vê o vaqueirão O telefone toca a mulherada me chamando Ei, vaqueiro, vamos pra vaquejada Eu vou pra vaquejada e vou levar a mulherada Só gata boa, mulher selecionada Parqueiro rico é que manda na parada O meu dinheiro não é porque não se agrada Eu vou pra vaquejada e vou levar a mulherada Só gata boa, mulher selecionada Parqueiro rico é que manda na parada O meu dinheiro não é porque não se agrada Avisa que o vaqueiro chegou, menino Olha a pegada diferente Durante a semana vou me preparando O meu jibão, minha cela, meu cavalo E bota nova bem, bem arrumado Sou um vaqueiro muito invocado Durante a semana vou me preparando O meu jibão, minha cela, meu cavalo E bota nova bem, bem arrumado Sou um vaqueiro muito invocado O uísque não falta aqui no meu carrão As gata piram quando vê o vaqueirão O telefone toca a mulherada me chamando Ei vaqueiro, vamos pra vaquejada Eu vou pra vaquejada e vou levar a mulherada Só gata boa, mulher selecionada Vaqueiro rico é que manda na parada O meu dinheiro não é porque não se agrada Eu vou pra vaquejada e vou levar a mulherada Só gata boa, mulher selecionada Vaqueiro rico é que manda na parada O meu dinheiro não é porque não se agrada Isso é chardel da cordeira O vaqueiro chegou e tu corró Chama na bota, meu vaqueiro Oh, pega a bota, vai, vai E não tem reto em beijos Vai vaqueiro